Fala galera, beleza? Eu sou o Luizinho e estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês e hoje estou trazendo um tutorial aqui que muita gente está sofrendo com esse bug, vou dizer bug, um bug da youtube assim, eu já estava percebendo esse bug faz um tempo já que é o bug do comentário que você comenta, comenta, comenta e não está aparecendo no vídeo e também o dono do vídeo a gente também está sofrendo com isso, porque não está aparecendo nenhum comentário para ele, um monte de gente já veio falar comigo e eu também já fui falar com o cara lá para ver se está certo ou não e eu vou estar ensinando aqui, primeiramente você vai e comenta, se não aparece, você olha primeiro quantos comentários que tem, por exemplo, tem sete comentários, você comentou e não apareceu o oitavo, primeiro você fecha o o vídeo e abre de novo, se não apareceu o seu comentário, você vai comentar de novo, vai comentando, comentando, teve um vídeo que eu comentei mais de 30 vezes e é verdade que o criador do vídeo viu depois que eu ensinei esse negócio para ele e não apareceu, se você comentou mais de 30 vezes, esquece, vai ser muita sorte mesmo se você comentar mais e for, então eu vou estar ensinando aqui, primeiro você vai abrir aqui o YouTube Studio, vai logar com a conta do seu canal, vai vir nesses três pontinhos aqui, três risquinhos aqui em cima, vai vir comentários, realmente esse negócio é muito fácil, muito fácil mesmo, você vai vir aqui em comentários publicados nessa setinha, possível spam, aqui vai estar todos os comentários, tem até o do Diego aqui que ele está sempre nos meus vídeos, como que eu estou vendo aqui também né, que ó, não está aparecendo ó, sempre é ele, que eu acho que comenta muitas vezes, olha aí ó, tantas pessoas que eu nem sabia, aí você vai ficar nesse negócio aí ó, que está marcado e isso é muito fácil, é, é só esse bug mesmo que tem muita pouca gente que está sabendo, e é verdade que, eu não vou falar os canais, o nome dos canais, porque, para não dar problema, mas se o dono do canal estiver vendo esse vídeo, ele vai saber que é verdade, porque eu comentei, eu fui lá no WhatsApp dele, falei com ele, foi, olhou e veio cá, fez o mesmo processo que eu mandei ele fazer e deu certo, e o outro que veio pedir para mim também, para ver como é que, o que está acontecendo, falei com ele e também deu certo, tinha zero comentário em todos os vídeos dele que ele tinha postado essa semana, aí foi, ele aceitou todos, eu não vou falar qual que é para não dar problema, mas é muito simples mesmo, pouca pessoa está sabendo desse bug, é, tem até uns vídeos que quando eu postei, vocês vão estar vendo em primeira mão, tem um vídeo da Ford Cago aqui, eu queria que vocês estivessem fazendo a estreia, se esse vídeo estiver saindo dia 13, é, segunda-feira, o vídeo vai sair amanhã, dia 14, 7 horas, e se você estiver vendo dia 14, vai sair hoje às 7 horas, no caso dia 14, então, o vídeo é muito curto mesmo, é simples, muito fácil, é, eu já estava vendo esse bug faz um tempo, mas eu não, não falei nada, só falei com o criador do vídeo, mas agora como o cara veio me perguntar, então, um monte de gente ainda está sofrendo com isso também, foi, resolvi fazer esse tutorial, espero que vocês tenham gostado, mesmo se não estiver acontecendo isso com você, deixa seu like, vai ajudar muito, muito, muito mesmo, é a divulgação do canal, se inscreve no canal, rumo a 4.000 inscritos, estamos quase chegando, estamos com 3.640, vou mostrar aqui, 3.640 mesmo, deixa eu ver, é, 3.640, então se inscreve e divulga o canal, rumo a 4K, e é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se está acontecendo esse bug com você, faz esse processo aqui, é, se estiver dando esse bug ainda, você vai ter que fazer toda vez, infelizmente, esse processo, né, mas se o YouTube melhorar, tomara que melhore, aí você não precisa fazer, o meu, com os inscritos comentando, eu não estava dando muito erro assim, não, estava dando há muito tempo atrás, agora melhorou, mas pelo que eu estou vendo, os outros canal, que é canal com mais inscrito que eu, isso eu vou falar a dica, mais inscrito que eu, está sofrendo com esse negócio, então, vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, sei que eu já falei, e se tiver um barulho de fundo, que é o ventilador, porque aqui em Patinho, está fazendo calor demais, vocês não tem noção, é 40 graus, então, é isso, falou! Galera, depois que eu gravei aquele vídeo lá, ensinando a vocês, sabe como fazer, olha o que que apareceu para mim, eu fui ver um vídeo normal aí mesmo, e olha o que que apareceu para mim, ó, como assistir conteúdo classificado como para crianças, que é essa lei aí, COPPA, olha aqui, esses são alguns dos recursos no nível do vídeo, reprodução automática, ah, vocês estão lendo aqui, mas olha aqui ó, comentários, os que vocês estão sofrendo, comentários, olha ó, tem um monte de negócio aqui, se vocês quiserem eu vou estar deixando esse site na descrição do vídeo, foi depois mesmo, vocês podem ver a hora aqui ó, agora é 7h40, a hora que eu gravei eu não lembro que hora, que eu acho que é às 7h30 por aí, então, vocês podem estar vendo, vou deixar esse site aí embaixo, bem que um amigo meu falou que podia ser esse negócio, e é mesmo, então, é por causa, não é por causa do seu canal, e sim pelo conteúdo que não é, né, acessado para criança, eu não entendo esse negócio mesmo, na moral mesmo, tem que ser o YouTube arranjou, mas eu vou até estar deixando aí, né, eu nem ia editar esse vídeo, mas como apareceu, vou ter que editar para juntar o vídeo, então, agora sim eu vou ficar, eu vou embora, deixa seu like aí de novo, que eu já falei, mas tá bom, agora, falou!